Fala pessoal, boa noite ou boa tarde, não sei como vocês vão estar vendo esse vídeo, mas estou aqui para comentar o empate do Inter 1x1 contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo que foi dividido em dois tempos bem distintos, o primeiro tempo o Inter jogou muito bem, os garotos que entraram no time, o Bruno Fouques e o Heitor, que eu tanto falo que estão prontos, que merecem oportunidades, mostraram dentro do campo e o campo não deixa ninguém mentir, foram muito bem, o Inter fez um bom primeiro tempo, sobe jogando como falso 9, o Nico e o Patrick entrando bastante na área também, e o Inter fez 1x0, um gol do Patrick de cabeça, uma combinação do Heitor com o Nico Lopes e o gol de cabeça do volante do Inter. O Palmeiras pouco risco ofereceu, o Inter muito bem postado, e no segundo tempo vem aquela velha reclamação que a gente faz todos os jogos, o Inter abre o placar e empurra o time para trás. O que aconteceu? O Palmeiras veio para cima, o Palmeiras tem um time de muita qualidade, o Mano Menezes tirou o William Bigode do banco, tirou o Lucas Lima do banco, o Palmeiras veio para cima e achou um belo gol com o William, um chute de fora da área, ou na entrada na área, e aí o Odair erra na minha opinião, ele tira o Nonato e bota o Wellington Silva. O Nonato estava bem no jogo, o Nonato é um cara que estava dando a dinâmica do time, mesmo que o Inter tenha tomado um empate, o Inter não precisava mexer no time tão drasticamente, assim, né? E aí o Wellington Silva entra, eu não entendo mais esse amor pelo Wellington Silva, jogador que entra, pedala, faz uma graça e não sai absolutamente nada, né? Não tem uma assistência, não tem gol, então é um cara que não sei se deveria ser a primeira alternativa para entrar no time do Inter, talvez existam outras opções mais bem qualificadas nesse momento, o Neilton que tem feito gols, tem jogado bem, o Parede também poderia ser outra alternativa, os próprios garotos, né? Que não estavam no banco hoje, né? Podia buscar um Neto na base, podia buscar outros jogadores, né? Um Peglow, por exemplo, e a gente está apostando no Wellington Silva e em outros jogadores. O Inter perde totalmente o meio, não cria mais nenhuma chance de gol, o Palmeiras até faz o segundo gol, né? Com o Bruno Henrique, mas o VAR salva, né? O Odair, uma derrota aqui, acho que seria muito difícil de segurar. E é isso, o Inter está na luta pelo G4, o Corinthians ganhou, o Inter saiu do G4, é quinto colocado agora. Só que assim, é ausência de perspectiva no Inter, né? Até quando, nessas escolhas erradas do Odair, até quando a gente vai ter que aguentar o Ender jogando no time titular? Sendo que está notório que não está dando. Por que o Eric estava jogando na Copa Silverado de hoje, com o Sub-23? Por que o Nathanael não joga se foi buscado? Três anos de contrato, a gente tem que aguentar o Ender, então. Por que o Zeca não joga na esquerda? Se ele deu certo nos jogos até aqui. Por que o Klaus ainda entra? O Klaus não está notório, porque ele está falhando todos os jogos. Se não fosse o VAR, era outra falha do Klaus hoje. Ele já tinha falhado três vezes no Maracanã, quarta-feira. E por aí vai. É uma ausência de perspectiva, assim, que me faz querer a saída do Odair agora. Sei que é uma dúvida, não é uma unanimidade, assim, tá, vamos tirar o Odair, vamos botar quem agora? Vamos trocar de treinador em outubro? Cara, mas do jeito que está, será que vai haver melhora? Esse time vai render mais com o Odair treinando? O Inter vai conseguir evoluir? Os garotos vão aparecer? Vão haver mudanças no time para melhorar? Ou vai seguir a mesma? Ou o Heitor vai entrar no time só porque o Bruno foi expulso? E o Bruno Fux também da mesma forma? Porque o Muleiro está lesionado? Então agora se o Bruno Fux em time vai entrar o Klaus, não vai entrar o Roberto? Cadê o garoto Roberto? Certo, né? Sem o D'Alessandro a gente não vai ter um meia no time? Entrou o Nonato que fez um bom jogo, mas igual, era um time com volantes de origem. Por que o Neilton não joga? Por que não o José Aldo, que está no sub-23, não estava nem no banco hoje? Então são algumas coisas que me fazem perder a paciência com o trabalho do Odair, por mais que eu admire algumas coisas que ele fez pelo Inter, o trabalho dele foi bom em algum momento, mas nesse momento não tem perspectiva de melhora e talvez seja o caminho, a mudança de treinador. Se não, a vaga na Libertadores corre sério risco para 2020. Concorda comigo? Não concorda? Também deixa nos comentários que é muito importante, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, por favor, para me ajudar aqui nesse espaço também. Valeu! Tchau!